Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje, dia 9, oração preparatória Senhor meu Jesus Cristo, que por amor dos homens se cais dia e noite nesse sacramento Cheio todo de misericórdia e amor Esperando, chamando e acolhendo todos os que vêm visitar-vos Eu creio que estás presente no sacramento do altar Adoro-vos do abismo do meu nada e graças vos dou por todos os vossos benefícios Especialmente por vos ter desdado a mim neste sacramento Por me haver desconcedido por Advogada Maria, Vossa Mãe Santíssima E finalmente por me haver chamado a visitar-vos nesta capela Saúdo hoje vosso coração amantíssimo e quero saudá-lo por três fins Primeiro, em agradecimento pelo grande dom de vós mesmo Segundo, em reparação das injúrias que têm se recebido neste sacramento De todos os vossos inimigos Terceiro, na intenção de vos adorar por esta visita Em todos os lugares da terra onde vós, neste divino sacramento Estais menos reverenciado e mais abandonado Meu Jesus, amo-vos de todo o meu coração Arrependo-me de no passado ter ofendido tantas vezes a vossa bondade infinita Proponho com a vossa graça não mais vos ofender no futuro Nesta hora miserável como sou Consagro-me toda vós e entrego e vos Consagro-me toda vós e vos dou e entrego a minha vontade Os meus afetos, os meus desejos e tudo o que me pertence Daqui em diante fazei de mim e de tudo o que é meu que vos aprové Somente vos peço e quero o vosso santo amor A perseverança final e o perfeito cumprimento da vossa vontade Recomendo-vos as almas do purgatório Especialmente as mais devotas do Santíssimo Sacramento E da Santíssima Virgem Maria Recomendo-vos também todos os pobres pecadores Enfim, amado Salvador meu Uno todos os meus afetos aos afetos do vosso coração amantíssimo E assim unidos eu os ofereço ao vosso eterno Pai Pedindo-lhe em vosso nome e por vosso amor Ser digno de os aceitar e atender Fonte de graça Dia 9 São João diz que viu o Senhor vestido De uma comprida túnica e singido com um cinto de ouro Assim é que Jesus se nos apresenta no Sacramento do Altar Querendo com isso significar a multidão e o valor das graças Que na sua misericórdia deseja concedermos Semelhante a mãe que corre com esta Que corre aonde está o filhinho para nutri-lo Com o seu leite Jesus nos diz Como filhos muito amados Eu vos apertarei contra o peito O venerável Padre Alvarez Viu Jesus no Santíssimo Sacramento Com as mãos cheias de graça Procurando a quem distribuí-las A quem distribuí-las Quando Santa Catarina de Sena se aproximava Da Sagrada Mesa Fazia-o Dizem Com a ternaridez de uma criancinha Com a ternaridez de uma criancinha Que busca o seu alimento Filho no gênito E muito amado do Pai Do Pai Eterno Conheço que sois o mais digno objeto do nosso amor Por isso desejo amar-vos quanto mereceis Ao menos tanto quanto uma alma pode desejar amar-vos Compreendo muito bem que Tendo sido assastra e dor e rebelde ao vosso amor Não mereça amar-vos nem estar perto de vós Como está nesta capela Contudo, sei que quereis o meu amor E ouço a sua voz que me diz Meu filho, dá-me o teu coração Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração Reconheço que se conservastes a vida E não me precipitastes no inferno Reconheço que se me conservastes a vida E não me precipitastes no inferno Foi para que eu me converta inteiramente ao vosso amor Já que ainda quereis ser amado por mim Eis-me aqui Meu Deus A vós me entrego A vós me dou Amo-vos Deus toda bondade Todo amor Escolho-vos Para o único Rei Senhor do meu pobre coração Vós o quereis E eu o volodou É frio, é manchado Mas se o aceitais Vós o transformareis Transformai-me Senhor Transformai-me Não ouço viver mais como no passado Tão ingrata E tão pouco amante da vossa infinita bondade Que tanto me ama E merece um amor infinito Fazer que daqui em diante Eu repare a falha de amor com que vos tratei no passado Meu Deus Meu Deus Eu quero amar-vos Sim Eu quero amar-vos Comunhão espiritual Creio, meu Jesus Que estás presente No Santíssimo Sacramento Amo-vos sobre todas as coisas E desejo possuir-vos em minha alma Mas como agora não posso receber-vos sacramentalmente Vinde ao menos espiritualmente ao meu coração E como se vos tivesse já recebido Únume inteiramente a vós Não consintais, Senhor, que de vós jamais Me a parte Consolo dos aflitos Em tudo semelhante ao seu Filho Jesus Maria, Mãe de Misericórdia Sente viva alegria Quando pode socorrer E consolar os miseráveis Tamanho é o desejo Que tem esta boa Mãe De fazer bem a todos Que São Bernardino de Bustes diz Maior é o desejo Que ela tem de fazer-nos bem E conceder-nos Graça Que o que nós temos E o que nós temos De recebê-la Salve Maria Esperança Nossa Oração Santíssima Virgem Santíssima Virgem Imaculada Maria Minha Mãe A vós que sois A Mãe do meu Senhor A Rainha do Mundo A Divogada A Esperança E o Refúgio Dos Pecadores Recorro hoje Eu que sou a mais miserável De todas Aos vós pés Me prosto A Grande Rainha Dou-vos graças Por todos os benefícios Que até agora Me tens feito Especialmente Por me haver deslivrado Do inferno Por mim tantas vezes Merecido Eu vos amo Senhora Amabilíssima E pelo amor Que vos tenho Prometo Servir-vos sempre E fazer o quanto Possa Para que de todas Sejais amada Em vós Depois de Jesus Ponho todas as minhas Esperanças Toda a minha salvação Aceitai-me Por vossa Sérvia E acolhei-me Debaixo do vosso Manto Ó Mãe de Misericórdia Já que sois tão poderosa Junto De Deus Livrai-me De todas as tentações Ou impetrai-me Forças Para vencê-las Até a morte A vós suprico O verdadeiro amor É Jesus Cristo De vós Espero Alcançar Uma boa morte Minha mãe Pelo amor Que tendes A Deus Eu vos rogo Que me ajudeis Sempre Principalmente No último instante Da minha vida Não me desapareis Enquanto não me virdes Já salva no céu A bem dizer-vos E a cantar As vossas misericórdias Por toda a eternidade Assim eu espero Assim seja Então amanhã Nós vamos fazer O nosso décimo O nosso Dia dez Da visita Todo mês Nós podemos fazer A visita Nesses dias É sempre A mesma visita Para aquele dia E sem a gente Programar nada Fizemos uma preparação Para o dia Do sagrado Coração de Jesus Olha que lindo Isso Sem a gente Programar Vamos fazer isso Programado O Espírito Santo Programou E fizemos Esta preparação Para viver O dia Do sagrado Coração de Jesus E também Para a gente Poder Nesse mês De junho Reverenciar O sagrado O santíssimo Sacramento Não deixa De comprar Esse livro De visitar O sacrário Não deixa De fazer A visita Ao santíssimo Sacramento É o livro De visitas A Jesus Sacramentado E a Nossa Senhora Editora Louvado Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém